porque a Vasco Saf saiu em vários portais principalmente ligados ao Vasco falando que a Vasco Saf quer o Pedrinho como executivo alguns falaram de, o Pedrosa tinha soltado primeiro que era um ídolo, etc aí falaram do Juninho, falaram do Pedrinho aí o Fabio Azevedo falou que é o Juninho que é o Pedrinho, esse nome que a Saf quer hoje lá dentro, pra mudar um pouco esse negócio de o Brax tá muito queimado, o Luiz Melo saiu, dizem que os dias estão contados, muitos portais estão falando que os dias estão contados do Paulo Brax e também do Abel porque o Abel ficou meio sem função depois do Ramon Dias ter chegado, porque o Ramon tomou essa frente então eu acho importantíssimo acontecer isso pra tentar pelo menos não só usar a competência do Pedrinho que entende muito de futebol tem curso da CBF, sabe o que é Vasco da Gama e ama o Vasco eu acho que não só pra isso, mas também de repente a Saf conseguir se unir de novo com o torcedor, porque hoje se você perguntar pra 100 torcedores, 99 vão falar mal da Saf não do Vasco da Gama, mas da Saf que tá no Vasco, que é 777 eu queria saber o que vocês acharam dessa notícia se vocês concordam ou não, começando com o Juninho depois eu passo por Edmundo, que todo mundo quer ouvir beleza cara, eu confesso que essa notícia em si eu não acompanhei muito eu vi por alto algumas pessoas comentando eu vi na capa lá do Fábio Azevedo também mas eu não me aprofundei então tô ouvindo pela primeira vez agora com você falando cara, eu acho o Pedrinho um cara sensacional um cara muito estudioso, um cara do bem um cara que é vascaíno, que ama o clube gosta do clube, então ter um cara desse por perto é sempre muito importante eu não sei se o Pedrinho seria o nome ideal pra vaga do Paulo Braques porque não acho que não porque aí é uma coisa que você tem que negociar jogador negociar com o clube, dinheiro, financeiro, etc eu acho que não é a área do Pedrinho mas ter o Pedrinho dentro do Vasco talvez no que faz o Abel a gente não sabe o que faz o Abel, né mas enfim, tá ali dentro do clube no dia a dia com os jogadores ser talvez o elo entre os jogadores e a direção enfim, entende muito de bola entende muito do eu vejo nos comentários dele que eles se preocupam muito também com o mental dos jogadores eu acho que o Vasco hoje tem um problema mental que é loucura o Vasco leva um gol, acabou você não tem esperança mais do time virar o jogo leva um gol, você sabe cara, parece que os jogadores já aceitam nem a derrota enfim, cara, ter o Pedrinho por perto seria sensacional agora, tem aquilo também o Pedrinho hoje é talvez o principal comentarista da Globo será que ele largaria pra vir pro Vasco? tem esse ponto também será que a paixão, o coração vai falar mais alto? mas ter um cara como o Pedrinho dentro do clube pô, eu acho que de 100 mais caídos, 99 vão querer o Pedrinho por perto Pedrinho, Felipe, Edmundo são três caras aí principalmente a nossa geração aqui a galera dos 30 30 pra baixo pô, galera todo mundo é apaixonado por esses três seria sensacional é, eu acho que não seria da vaga do Brax seria algum cargo executivo não sei como CEO se no lugar do Abel etc acho que faz mais sentido ser ligado ali ao campo bola ao dia a dia porque o que o Brax faz é negociar jogador comprar, vender contrato, etc aí acho que não faria muito sentido e você, Edmundo você que é um amigo pessoal do Pedrinho eu sei que é até diferente você falar sobre isso mas assim, cara eu acho que tem dois dois pontos importantes eu acho muito importante ter ídolo dentro do Vasco certo? todo mundo concorda com isso não tô nem falando de associativo o SAF, etc mas principalmente na SAF só que ao mesmo tempo, cara me preocupa essa SAF o que tá acontecendo hoje em dia, né e também, cara de repente o Pedrinho entra numa dessa ele chega lá dentro e fala pô, não consigo fazer nada, cara o que eu vou fazer aqui, né tem esses dois pontos também, né Edmundo o que você acha sobre esse tema? bom o Pedrinho é meu amigo particular a gente fala muito muitas vezes claro que a gente falou esses dias e sobre isso então pra mim eu posso falar com com muita tranquilidade é é Lúcio, né o nome do cara? Lúcio Barbosa sim, o senhor é o Lúcio é, o Lúcio o Lúcio o procurou foi jantar com ele falou que quer de fato estreitar essa relação com os ídolos o convidou pra trabalhar mas não falou de dinheiro e falou que o procurava novamente até o final do mês então isso me deixa uma dúvida muito grande se é pra dar uma abafada pra tapar o sol com a peneira pra porque porque tem sido uma prática deles, né eu prometo o Felipe Coutinho e trago o Paulinho né eu digo que meu time vai estar pronto 90% em abril eu digo que daqui um pra que que eu vou falar de janela agora se a janela só abre daqui a um mês a janela abre e as contratações pioram é a saída do Luiz Melo internamente se diz que ele caiu pra cima ele saiu de CEO do Vasco vai ser CEO de um outro de uma outra empresa da 777 então quer dizer é é o Vasco se comunica pouco e quando comunica parece que é sempre é sei lá pra passar um pano sempre pra 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 ludibriar né o torcedor de um modo geral mas a reunião existiu né o jantar existiu mas não foi um convite foi uma sondagem e ele disse eu te procuro até o final do mês estou com dificuldades internas é preciso brigar com muita gente grande lá dentro do Vasco mas a ideia é é ter você como como um elo entre entre diretoria e jogadores é eu Felipe Pedrinho posso falar por esses três acho que posso falar pelo Juninho também posso falar pelo Ramon com pessoas que foram extremamente vitoriosas com a camisa do Vasco nosso sentimento é quando existe um convite do Vasco o nosso sentimento é que é uma obrigação a gente atender independente de valor financeiro independente de cargo né se o Vasco precisa a gente tem a obrigação de estar ali para estender as mãos é é esses esses caras esses caras esses caras essa 777 é entende trata tem tratado o futebol como empresa só empresa compra vende compra vende é o futebol num todo é embora todo mundo é sempre quis que o futebol fosse gerido é com mais é de mais de mais de mais de forma mais profissional e menos passional o futebol requer amor requer dedicação requer conhecimento é por exemplo esses dias com o próprio Pedrinha a gente estava discutindo eu não vou fugir do tema não mas vou me alongar um pouquinho tá Juninho peço desculpa a você que é isso hoje quem seria hoje quem seria o principal ativo do Vasco da Gama na minha modesta opinião seria o Rayan né um jogador 16 anos grande forte bate bem enfim ele é um jogador é pro mercado espetacular né o Vasco o Vasco hoje vive um momento ruim o Vasco precisaria melhorar o seu patamar de 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 atuações pra que o o o o Rayan começasse a jogar no time no time fizesse seus gols e fosse vendido que é a ordem natural das coisas por 20 30 40 50 milhões de euros e esse dinheiro resolveria um milhão de problemas dentro do Vasco agora é eu sou um cara que gosto de processos é um atleta de 16 anos demora um pouco mais a maturar você pode acelerar processos o que que eu digo de que acelerar processos você trabalhar valências do 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 Rayan e fazer com que ele é chegue com 17 com 18 anos é mais pronto do que ele demoraria pra chegar aos 20 21 o processo de maturação mas nem o Vasco Saf olha só é nesse ponto que eu quero é nem o Vasco Saf tá preparado pra essa maturação do Rayan e eu vou explicar porque esse contrato esse primeiro contrato de 16 a 19 anos é ele ele é muito ruim muito nocivo ao clube se esse menino é arrebenta com 17 com 18 com 19 ele fica livre como ia acontecer com com o Andrei Santos e aí o Vasco é obrigado a vender mais barato então até acelerar o processo desse menino você precisa estar preparado pra isso porque senão você vai só trabalhar pro empresário que vai lá mete uma faca aqui pede uma porcentagem gigante ou então ele vai tirar livre e é melhor você ter um percentual de alguma coisa do que ter 100% de nada então eu vejo eu vejo que essa galera ela a galera essa galera a 777 ela é ela não entende dos processos de futebol e aí só pra terminar seria importante alguém com vivência de futebol que viveu o período de passe que acabava o seu contrato com o clube e você continuava vinculado ao clube e viveu essa o momento de hoje que a lei que a lei Pelé né que o jogador fica livre após término de contrato pra não acontecer com o que aconteceu com o filho do Pimentel o Eric Pimentel foi lá foi apresentado no Porto isso é o do Vasco de graça um menino que passou por todas as categorias de base do Vasco entende mais ou menos onde eu quis chegar vou terminar dizendo é de fundamental importância alguém que teve vivência no futebol que ama o clube escolheram o Pedrinho na minha opinião escolheram o melhor o que mais é apaixonado pelo clube disparado mas que deem a ele né primeiro confirmem porque não confirmaram foi só uma sondagem mas que deem a ele é é carta aberta pra ele desenvolver um bom trabalho porque se não se não fizerem isso é covardia é covardia tirá-lo de um de uma emissora gigante como é a TV Globo e e e eu eu há uns meses atrás tive uma conversa muito séria com ele que ele é apaixonado pelo Vasco ele é louco pra voltar ao Vasco e eu tive uma conversa muito séria com ele pra terminar o a Globo tá num processo de demissões demite 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 toda hora foi ali quando demitiram o Noruega o Kleber Machado e eu tô falando só gente do esporte sabe o que fizeram com o Pedrinho deram aumento então é sinal de que ele tem moral lá dentro né dentro da emissora e ele precisa pensar muito muito nisso é antes de tomar qualquer decisão boa nota cara concordo demais aliás eu vou até colocar a galera que tá mandando superchat tem bastante aqui tem também falando sobre esse assunto né mas é isso mesmo que eu concordo muito com o Edmundo é claro que ele é mais próximo tanto do Vasco quanto do Pedrinho do que eu já falei mil vezes me apaixonei pelo Vasco da Gama mas não nasci vascaíno né mas cara concordo demais o tio Zezé tá mandando aqui que o Pedrinho seria a cereja do bolo aí o Paulo Camará fala galera o lema agora é a corda gigante 3x1 pro Vasco o Pedrinho tem vaga onde ele quiser no Vasco se ele quiser botar a camisa e jogar ele tem vaga nesse time aí ele pode pegar bota a camisa e joga o que ele quiser fazer ele tá grande qualquer coisa ele sai ali e fala ó mano é o seguinte vai mexer tá um pouco sem molejo mas ele tá sarado o bicho tá grande tá mandando boa noite a todos o desespero total dessa saco deprimente a maneira que eles tomam as decisões não é o momento do Pedrinho Felipe seja qual for entrar numa furada dessa nítido que querem usar os caras é o que você falou agora né Edmundo tem que tomar esse cuidado pra ver se não querem só usar a imagem do Pedrinho etc tanto como como o ídolo como que entende de futebol ou se vão mesmo chamar o Pedrinho pra ajudar né fala meu é o seguinte a gente tá meio perdido aqui a gente não tá entendendo de futebol brasileiro você conhece muita gente você é um cara estudado você fez o curso da CBF etc pode ajudar em várias frentes lá dentro acho que é esse o cuidado que você falou né Edmundo não exatamente assim até porque não foi uma proposta não existiu proposta tá foi uma conversa se existiria o desejo do Pedrinho de voltar ao Vasco e é claro que sim que eu já deixei bem claro aqui que quando o Vasco chama eu pelo menos eu tenho certeza por essas pessoas que eu tô falando Pedro Pedrinho Juninho Felipe Ramon que são meus amigos particulares quando o Vasco chama é uma obrigação a gente a gente aceitar agora tem que ver em qual circunstância em qual situação e não foi feita a proposta tá o final da conversa o final da conversa vamos falar até o final do mês aí o que que acontece até o final do mês até o final do mês tem quantos jogos se o Vasco ganha eles esquecem o Pedrinho se o Vasco perde essa crise essa crise aumenta eu não acho que você tem que contratar alguém assim sem a contratar por convicção por acreditar no trabalho por entender que a pessoa é importante entende um pouco do que eu penso e acho e acho assim que a escolha do Pedrinho é a melhor disparado mas mas é muito porque é é o melhor assim o mais bonzinho de todos o que menos confronta sabe então assim é porque eles não conhecem o Pedrinho o Pedrinho é um dos melhores profissionais é e um dos mais apaixonados pelo clube por isso que eu que eu falo que é a melhor escolha mas ele também não é contestador não e e hoje precisa alguém firme de pulso que chegue lá e e faça totalmente o contrário do que fez o Abel alguém que exija atitudes atitudes que façam o Vasco voltar a ser gigante a gente tem um exemplo um exemplo aqui do nosso lado o Botafogo não no caso não foi um ex-ídolo do clube mas o Rafael Rezende também era comentarista da Globo botafoguense apaixonado muito inteligente também é ainda um baita comentarista agora não exerce mais mas o Botafogo levou ele para a análise de mercado ele deixou a Globo o Botafogo convocou ele foi cara o trabalho dele lá no Botafogo é excelente o torcedor do Botafogo hoje apaixonado por ele pelo trabalho dele e é um dos responsáveis por ter montado esse time do Botafogo líder do campeonato então assim tem que se levar tem que dar autonomia também para o cara trabalhar o Rafael tem lá no Botafogo autonomia para trabalhar e o resultado a gente está vendo aí o Botafogo Sul ninguém esperava o Botafogo com essa distância principalmente para o segundo colocado então assim pessoas competentes com liberdade para trabalhar geralmente dá certo cara acho que nem o Botafogo mesmo esperava estar tão na frente assim o Botafogo tem de distância muito mais pontos que o Vasco tem no campeonato distância para o segundo colocado você vê como que as coisas mudam em meses assim né Música 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 Obrigado.